Fala rapaziada beleza de boa tranquilo trazendo aqui outro mais um episódio da nossa série terraria terraria mobile só acabou de aparecer o viajante ali embaixo tinha comprado comprei por ele umas coisas dele mostrar para você já comprei esse gi 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 sei lá como que é esse aqui ó legal da 4 de defesa e armadura que eu tenho um ouro aqui para ele aqui no lugar da armadura aumenta o aumento de dano e chance de ataque crítico e esse chapéu é legal mas eu não tinha parado que isso aqui dava defesa olha já uma defesa mais ó equipado dois de defesa aumento nos danos de magia e também comprei esse braço mão biônica aqui ó material é aumento o alcance posicionamento de blocos e ferramentas vou equipar ela aqui né pronto já está equipada no caso eu não vou usar mais essa roupa aqui de madeira né vou vender ali por sentado e na cadeira para jogar sem valor que coisa a opa devolva meu pouquinho a mano é bom demais isso aqui velho a gente vender sem querer placa de pedra já porque eu peguei isso é gente jogar vender sem querer é bom que a gente pode pegar de volta alvokach morrendo mas acredita a diferença eu vou comprar mais um pouco aqui é que eu vou deixar um em casa ou morri tem 16 então dá vou deixar um o deixar aqui na mesinha dele para uma accuracylinha o simão analisador de cinco ouro você se eu compro que eu vou comprar agora comida tailandesa que esse aqui ó pessoal dessa vez eu vou minerar toda minerada porque eu tô precisando de recursos e não tenho nada tá fraco viu então dá uma minerada é o jeito ó pessoal achei o bagulho aqui o bioma desse cogumelo brilhante bomba tem um ferro ali mas tem um ferro é chum sei lá o que é isso ali mas tem uma porra de um slime mas ela vai querer me matar que eu sei ia a prata nenhuma criatura próximas mentira lá bem aqui eu comprei o analisador de forma de vida lá sei lá o que diabo achei três corações tinha dois aqui é bem lindo na hora que cheguei dou lá atrás criatura para o nosso paragueiro salamandra se eu for aí a morte não acerta é uma mentira ali velho encostei numa rochedo no chão naquelas bolas rei morri vem encostei nela ela parada encostei nela morri tô voltando lá para pegar minhas coisas e continuar mineração é uma pessoa o bagulho cortaram a meia por um rochedo bem aqui ó eu encostei nele olha que caiu morreu morri não é mentira que é né o outro lar um coraçãozinho aqui ó e aí e aí Eu não vou explorar muito isso ali, senão eu vou morrer, porque eu tô muito explorado. Até que eu já tô bom de vida já, já encontrei cinco corações, dei sorte pra caralho, que eu sei, doutor, que eu sei, doutor. Ah, legal, a enfermeira chegou. Ah, legal, legal, legal. Camudongo Ametista Acabei de encontrar Corações, corações ao alto Esse bicho tem quanto de vida 50, 50 pancadas nele Eu vou vazar daqui que eu vou morrer se eu ficar por aqui então Pegar aquele O chumbo que tem ali Olha pessoal, achei essa Casinha aqui, ó Vou dar um anjuzinho Pegar esse lustinho de cobra Elemental Pessoal, eu vou Pegar essa bicha bem aqui Porque ela vai ser muito útil Tem ar Olha a impressão de especula Ah, os baús não Ah, vou levar Olha aqui, ó Pra isso que serve um pouquinho, ó Voltando aqui da Da mineração Olha, a batinha aqui de correio que eu achei Eu achei para ver se tem legal Vou mostrar pra vocês Pelo menos andar devagar agora Nem pensar Ainda tem um pulozinho, ó Que foi a segunda coisa que eu encontrei, ó Pegar um baú aqui Por enquanto eu vou deixar essas coisas aqui fora, minha Vou olhar as barulhas pra dentro Vou pôr aqui do lado do outro Pronto, agora eu vou depositar tudo dentro E eu vou pegar meu porquinho Que tá cheio, gente Tá cheio de coisa Ó o tanto de ametista que eu achei, pessoal Olha Vou pegar logo as coisas aqui Que eu vou me derreter, né Uns mineiros Agora, olha o meu porco Ah, sai daí Meu porquinho tá gordo Ó Pegar tudo Vou depositar aqui meu ouro Pra não perder Aqui mais que eu achei, ó A bota Garrafa As coisas que eu peguei, ó Essa planta é estranha Que eu não sei que planta é essa Só trocada por tinturas Peguei o lustre Vamos botar bem aqui, ó Que chique Peguei esses pedos para sapatos Que grudam na parede, ó É legal Vou equipar Equipar não é porque eu não fiz não Equipar Botas de cor de Hermes Também vou equipar Nuvem da garrafa Nuvem da garrafa Amores Tanto de safira Tanto de rubi 3 rubi 13 safiras 10 ametista Fora as que tem no baú, ó 24 34 ametista Topazio Espelho mágico Eu vou derreter aqui Eu vou derreter aqui para ver o que dá para fazer Começar pelo estanho Estanho acho que eu peguei um pouquinho 19 barras Chumbo Pouca também 25 Prata Essa Essa que eu peguei um pouco 10 Mas tem umas 9 aqui 19 Platina 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 foi que eu achei no baú Acho que só isto, né Fazer uma bigorna Que já é para mim fazer alguma coisa aqui tipo Pronto Pronto Aqui não cabe Tem que ser aqui fora Pronto Ó Já posso fazer uma espada melhor Picareta de platina Ó que legal Grand Plane Hulk Dá para mim fazer Com certeza eu vou fazer, mano Ó Legal Picareta de prata Três vezes dá para fazer uma de platina, véi Não dá Armadura nenhuma, véi Telmo de estanho Dois de defesa Teve de ferro Três Chumbo É melhor Fazer aqui Eu vou fazer a coroa, pessoal Porque já dá para mim invocar o rei slime na próxima já Só melhorar meus Ataque que eu estou fumando Estou bom de vida Você é doido Eu achei cinco Foi seis cristal de vida, véi Não Foi Ou foi Acho que foi cinco Cinco Cristal de vida, véi É picareta Quarenta e cinco Vou fazer essa picareta Picareta Uma espada Ah, eu dei essas espadas curtas Vou fazer um arco Nove de dano Vou fazer um arco, é melhor Vou botar esse Deposito esse baú Vamos botar essas coisas aqui dentro Eu deposito tudo Vou pegar isto Vou, eu vou, acho que não vou usar ataque mili Agora não, só vou guardar isso aqui Nove Eu vou vender essas picareta Vem aqui Picareta e coisa, coroa, legal Item decorativo O que mais? Bom, eu fiz o elmo Já equipei, né Aqui, cadê? Não é não equipei não Aqui, ó, o elmo Poção de vidro que eu achei Essa daqui é a melhor Mais cogumelos brilhante Topaz Eu vou pegar essa coroa Pra mim, equipar ela aqui Que fica bem legal Aqui, ó Ó, sou o rei agora O rei piedoso É, moleque Mano, esse aqui eu não achei inútil Esse bagulho que eu comprei Dez ouro à toa Depositar Acho que é só isso, pessoal É alegria Eu acho que dá pra me fazer um negócio bem legal Com essa ametista aqui, pessoal Ó Tomei a poção sem querer Deixa eu ver Acho que é na... Olha Dá Para capturar pedra preciosa Cai quando você morre Ó Legal, hein Não sei por que que serve Isso aqui Não sei por que que serve Dá pra me usar contas aí direto, né? Deve ser Gela aqui no canto Vou equipar Vou guardar aqui O restante Esse aqui a gente equipe, pessoal Ó Ops Ó, equipei já, né? É, ó Gancho Eu vou vender ali Essas coisas Não Porque ainda não viu Ah, assim É preciso do machado, né? Vou vender esse machado, não Vou vender a picareta Que não tem Tem o valor de uma prada Que nada, velho Pronto Legal As flechas que não Atendem inimigo Voltam para mim Pois é, pessoal Que resultado de hoje Visto aí Vocês dá para fazer Menos machado, velho Com o minério que eu peguei Acho que não dá, não Machado de estanho Vamos ver aqui Dá bigorna Migorna, migorna, migorna Aqui, ó Quarenta por cento De força de machado É, já é melhor Que esse aqui Com certeza Que esse aqui é Trinta e cinco Menos um de alcance Espada Larga Nove de dano Nove de dano Então eu acho que Eu vou trocar Essa espada Por esse bicho, velho Por o coisa Por o arco Eu não sou muito assim Por arco Cajado Topaz Utiliza Quatro de mano Eu tenho quanto Vinte Vinte Acho que eu vou fazer Ele, pessoal Vou criar aqui Testar o paralelo E aqui Para ver Como é que usa Aí tem que clicar Legal, mano Já acabou Deixa eu esperar Amanhecer aqui Com a tela cheia Não era para estar Com a tela cheia Tchau 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 Coelhinho, coelhinho Moia curta assim, eu atatei, olha a peste Tá bom, era pra ser menos longo Gostei não, pouquinho, pouquinho, pouquinho Eu vou dar uma minerada pra conseguir uns itens melhores Eu vou construir uma casinha do NPC ali em cima Que com certeza o coisa já queira vir também O detonador lá, destruidor, sei lá como é que é o nome dele Acho que é uma coisa assim Ó Legal né E ó, aqui dá pra escalar qualquer palilho com uma bichinha dessa Agora vai longe, já aberto Legal Então Então vou Vou fazer mais só de focado em construção mesmo Coletar os recursos offline pra fazer tudo Pra desconstruir, ó É gravando, entendeu? Acho que essa é a melhor, é melhor de assistir Quebra não Quebra não Blocos de minério demoníaco Isso aqui pessoal Ele é chato assistir isso, mineração Tudo mineração, como é que é Acho que não tem, acho que não tem lógico não Colocar isso não, entendeu? Eu vou postar este aqui Aí eu vou, aos próximos vídeos, vou fazer mais focado em construção, entendeu? Eu construí as casas dos NPC Construí minha casa, entendeu? Olha esse merda Mete a cara aí, porra Aqui eu tava vendo, eu pensando que eu tava Ué, aqui dá Ajeita, dá defesa, olha como é que é Dá não, velho Eu tô sendo é bilé aqui, velho Agora sim 13 de defesa Tá certo, eu tinha esquecido de equipar no lugar certo, hein Tão de chumba Tão de chumba Pois é, pessoal Cajadas em da hora, hein Tão de minério aqui, destanho Tão de chumba 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 Não vou focar mais em construção aqui Que é mais É mais legal de você assistir, pois Mineração, eu tenho certeza que todo mundo que joga sabe, mano É chato, não presta não Ninguém aqui tá aqui pra aprender minerar, né? Então É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Um abraço, valeu e fui Até o próximo vídeo E não esquece de deixar o like, hein, beleza? Valeu Tchau Tchau